Vem aos olhos e as palavras faltam. Agradeço a torcida da Atlético. Obrigado, obrigado por tudo. Algo comum, a lados que se entristecem e comemoram. O bata-fora não merece cair, eu acho que... Pô, porra, obrigado. A voz que falta em campo sobra na arquibancada. A emoção é que é a mesma. É a mesmice inédita que cada decisão proporciona. Uma decisão em que cada time brigava por um objetivo. Só que apenas o Botafogo dependia de suas próprias forças. Força para afastar a segundona. Fé no título. Só que o Santos vai vencendo o Vasco. O torcedor percebe. Os resultados vão ajudando o Botafogo. O torcedor sabe. E quando o Schwenk abre o placar, ele explode de alegria. Porque o outro lado é explosão de raiva. Aliviada com a cabeçada do artilheiro do Brasileirão, Washington, 34 gols. É o empate. É o resultado final. O começo do alívio botafoguense. Abraços para comemorar. É o fim do sonho paranaense. Mas o vice-campeão brasileiro recebe aplausos. É o reconhecimento para todos.